Olá, boa noite, 18 horas 31 minutos, está começando o Consumidor em Pauta, o programa é da TVE, TV que dá a vocês a oportunidade de perguntar aqui toda semana de segunda a sexta-feira sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Então vocês podem perguntar, nós sempre temos um especialista aqui em uma das áreas do programa para tratar daquilo que vocês perguntam, para responder as perguntas e tirar as dúvidas. O nosso programa agora vai das 6h30 até as 7h da noite, todos os dias de segunda a sexta. Vocês podem enviar perguntas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp, que é 984516352, 984516352, um dia ainda vou decorar esse número. E o nosso e-mail também está à disposição de vocês, que é consumidor em pauta, tudo junto, arroba tve.com.br. Tá bom? Esses são os espaços que vocês têm para fazer as perguntas, que hoje serão respondidas pela doutora Delma Silveira Ibias. Boa noite, doutora Delma. Boa noite, Machado, é um prazer estar aqui. Muito prazer, prazer é todo nosso. Eu quero avisar os nossos telespectadores que hoje nós estamos sem o notebook aqui na mesa, porque nós estamos com um pequeno probleminha, mas isso aí é coisa que o Gustavo já está resolvendo, tá bem? Então as perguntas por telefone ou pelo WhatsApp. Doutora Delma, amanhã começa o nosso nono congresso do Mercosul de Direito de Família em Gramado, é isso? É verdade, Machado, isso aí. Nós estamos trabalhando já há um ano para esse evento, para a nona edição, e o IBDFAN, no Rio Grande do Sul, tem uma grande honra de trazer palestrantes de grandes nomes, os palestrantes renomados na área de Direito de Família e Sucessões, nesse final de semana Gramado. Então o nosso evento inicia amanhã, às uma e meia da tarde, ou seja, às 13h30, e lá no Hotel Serra Azul, com a abertura oficial, solene, e depois temos então diversos painéis durante toda a tarde de sexta-feira, uma parte da noite, e depois sábado durante todo o dia, e aí com o encerramento. Amanhã também teremos uma festa, à noite, coisa e tal, porque sempre tem que ter essa parte cultural também, né? Que evidente! E vamos tratar de diversos assuntos da maior importância na área do Direito de Família, essas recentes decisões dos nossos tribunais, que acabam influenciando em toda a família, acabam influenciando na nossa sociedade, todos eles serão revistas, estão em painéis, então estejam todos convidados, em Gramado, amanhã no Hotel Serra Azul. A senhora já me disse que tem 800 e poucos inscritos. Temos 800 e poucos inscritos. Pode se inscrever amanhã ainda? Nós ainda temos algumas vagas, porque a gente sempre dá aquele percentual de desconto, porque tem as pessoas que vêm de todo o Brasil, se inscrevem, mas eles não ficam o tempo todo, porque gostam de dar uma passeadinha, de vez em quando, não chegam mais tarde. Exatamente, então a gente tem, porque o problema é que lá nós temos uma limitação de espaço físico, mas já estamos com mais de 800 inscritos, então vai ser um grande evento e um belo evento. Tá bom, eu vou aproveitar então para já começar a fazer as perguntas para a doutora Delmo, que hoje está numa elegância, que vocês viram, está com uma camélia? É uma camélia, é uma camélia, está bem de flor, olha aí. A doutora Delmo hoje está, como sempre, elegantíssima, mas nós vamos lá para as perguntas então, porque vamos aproveitar a presença da doutora Delmo aqui no programa. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela disse que o marido dela e ela são estrangeiros e moram em outro país, mas eles adoram o Brasil, tanto que passam férias sempre aqui. E eles gostariam de adotar uma criança brasileira. E essa senhora quer saber se isso é possível, doutora Delmo. Bom, então vamos dizer para essa nossa telespectadora, que é possível sim a adoção de crianças brasileiras por casais ou por pessoas estrangeiras. Ela vai submeter a lista normal de adoção, mas lembrando sempre que a preferência é sempre dos casais brasileiros, das pessoas candidatas a pais adotivos brasileiros em detrimento aos estrangeiros. O que isso significa na prática, Machado? Que se uma criança, nas mesmas condições, estiverem dois casais ou duas pessoas candidatos a adotarem aquela criança, exatamente nas mesmas condições, então concorrendo e pede igualdade, então os brasileiros ficarão com a adoção dessa criança pelo fato de serem brasileiros, porque eles têm preferência. O que isso costuma acontecer? Eu gosto sempre de lembrar isso aí. Por que a maioria dos casais estrangeiros acaba adotando crianças um pouco mais velhas, com um pouco mais idade já, que não são tão preferidas pelos brasileiros, crianças de cor, por exemplo, crianças negras ou de outras raças, às vezes de origem indígena também, que é muito comum, crianças às vezes com algum problema de saúde, que, então, não são as preferidas pelos brasileiros e os estrangeiros, então, em muitos casos não se importam e acabam, então, adotando essas crianças. Então, vamos avisar essa telespectadora mais uma vez que é possível sim. Ela deve procurar quem para fazer a adoção? Ela deve procurar os foros de onde ela estiver, os foros civis. Lá tem um setor de adoção onde ela vai se inscrever, tem uma lista que exige uma série de documentações, ela vai passar para uma série de entrevistas, enfim, tem todo um procedimento, né, para se habilitar à adoção. Perfeito. A Patrícia, que mora aqui em Porto Alegre, ela disse que meu companheiro e eu nunca fomos casados e agora nos separamos. Temos filhos e as crianças dizem que não querem ver o pai, mas ele insiste em remedicar seu direito de estar com elas. Ele pode exigir que as crianças queiram vê-lo? Pois é, a nossa telespectadora é a... Patrícia. Patrícia, todos os filhos necessitam de ambos os pais, ou seja, do pai e da mãe. Isso é importante para a criação, para a formação psicológica, moral, estrutural de uma criança. É muito importante a convivência com as duas figuras. Por que que essas crianças, vamos perquerir, por que que essas crianças não querem ver o pai? Então, muitos casos, às vezes, estão acontecendo casos de alienação parental, ou seja, aquele que detém a guarda, não estou dizendo que é o caso concreto, mas existem casos que aquele que é o guardião fica colocando conversinhas, fazendo insinuações na cabeça da criança, olha, o teu pai não te cuida, teu pai não te quer, teu pai não gosta de ti. Isso chama-se alienação parental. E isso é ruim, é prejudicial para a criança. Então, a mãe tem que sempre procurar fazer com que essas crianças queiram sim viver e conviver com o pai, desde que não seja um malefício para eles. Claro que esse pai não esteja... Se o pai comprovadamente fizer mal para as crianças... Obviamente que daí não será. Mas é possível, então é um direito que o pai tem sim, mas é também uma obrigação e principalmente, prioritariamente, é um direito dos filhos de conviver com ambos os genitores. A pergunta agora é aqui também, aqui de Porto Alegre, o telespectador é o Juarez. Ele conta a seguinte história. Estou me divorciando e um amigo me alertou que eu teria que continuar sustentando os filhos do casamento anterior da minha mulher. Da mesma forma que sou obrigado a sustentar os nossos próprios filhos. Ele quer saber se ela pode exigir isso, doutora Adelma. Senhor Juarez, muito interessante a sua pergunta. Está na ordem do dia, porque ele está falando de uma paternidade sócio-afetiva. Então, aí tem algumas questões peculiares nesse caso. Vamos supor que essas crianças não têm um pai biológico, por qualquer motivo, ou não seja conhecido pai biológico, enfim, e ele tem criado essas crianças junto com os demais filhos biológicos dele, como se filhos seus fossem, ou seja, como se fossem filhos sócio-afetivos seus. Então, essas crianças, sim, vão ter direito, porque se for a juízo, provavelmente vai ser reconhecida essa paternidade sócio-afetiva, que é aquela paternidade dos filhos do coração que nós costumamos dizer. E isso está bem sedimentado na nossa jurisprudência e nos julgamentos dos tribunais superiores. Isso é uma verdade, uma realidade que existe. Que existe, sim, e muito. Mas tem que ser analisado o caso concreto, porque o direito de família é sempre análise do caso concreto, né, Machado? Digamos que essas crianças tenham o pai biológico, separado da mãe, não venha ao caso, e que estejam lhe sustentando, lhe alcançando pensão alimentícia normal, convivendo normal, tendo aqueles períodos de convivência. Então, é um pai presente. Então, ele é um mero padrasto, né? Essas crianças são meio irmãos dos outros filhos comuns deles. Aí não se estabelece essa paternidade sócio-afetiva. Então, ele nunca teve essas crianças como seus filhos. Eles têm, claro, é óbvio que lhe dão cuidado, lhe dão amparo, pelo fato de serem filhos da sua companheira. Mas se essas crianças, então, têm bem definido esse pai que ajuda, que cuida, aí me parece que não seria o caso de ele ter que continuar sustentando esses filhos em caso de separação dessa companheira, e sim os filhos comuns somente. Aí, nesse caso. Então, terá que ser analisado o caso concreto, aonde ele se encaixaria nessa fotografia que eu fiz aí agora. Isso aí só vai acontecer, essa análise só acontecerá se houver aí um... Se houver uma separação, se houver, parece que é uma união estável, né? Se houver uma separação oficial e forem litigar em juízo. Então, aí nessas condições, sim, terá de ser analisado todos esses casos. E aí serão verificados. A pergunta agora também aqui de Porto Alegre, a telespectadora é a Marlene. Ela diz o seguinte, isso aqui também deve ser uma coisa um pouco comum. Só depois da morte de meu marido é que descobri que ele teve um filho fora do casamento. Além do choque, fiquei sabendo que ele deixou parte dos bens para esse rapaz em seu testamento. Agora, ele quer receber o rapaz, né? A parte dos bens que lhe foi deixada, e ainda dividir com os outros herdeiros a parte de herança que lhe cabe por ser filho. Ele tem esse direito, doutora Adelma? Pois é. Nesse caso, é bom a gente esclarecer que toda a pessoa tem direito a doar para quem ela quiser, independente de ser parente ou não, pode ser até uma instituição de caridade, né? Metade dos seus bens, seu patrimônio, independente de que patrimônio for, do tamanho do patrimônio, da situação. Ele tem direito a dispor de 50% de todos os seus bens para quem ele quiser. Os outros 50%, esse sim, não pode destinar, porque esses estão destinados por lei para os seus herdeiros necessários. Que é, no caso, os filhos, o cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes. Depende daí da situação concreta. Mas aí, nesse caso, ele pode sim doar metade do seu patrimônio, até metade. E esse filho, que por coincidência é o filho, poderia ser qualquer outra pessoa, esse filho como herdeiro, ele vai concorrer com os demais herdeiros na outra parte dos bens que sobrou. Ele tem direito, porque ele é beneficiário pelo testamento legatário e é herdeiro necessário pelo fato de ser filho. Então, na verdade, ele vai concorrer com os outros herdeiros. Vai herdar uma parte por testamento, por deliberação do testador, que vai receber por ocasião da morte. Claro. Por ocasião da morte. E vai concorrer também com os demais herdeiros. E é bom, é bom, Machado, até a gente esclarecer algumas coisas, porque a gente às vezes ouve assim, ah, ele diz que tem um testamento, porque o testamento não é dizer que tem, o testamento tem que ter. É um documento que ele pode ser público, particular, enfim, de várias formas, mas ele tem que ter, tem que existir. E esse documento, quando a pessoa vem a falecer, antes de abrir-se o inventário, esse documento tem que haver uma ação judicial de abertura desse testamento, que é uma ação, até tem um nomezinho bem comprido, bem pouposo, que é ação de cumprimento e abertura de testamento. Para depois, então, que for averiguado a sua habilidade, enfim, se preenche todos os requisitos, aí sim, então, vai ser feito exatamente essa conta, digamos assim. Quanto ele deu, se foi a metade, se foi 20%, porque não necessariamente testa a metade, né? Então, aí vai ser feito para ver quanto sai para os herdeiros, aí sobra. É. Olha essa pergunta aqui, que veio aqui da cidade de Esteio, da telespectadora Fátima. Essa aqui também é outra pergunta recorrente aqui no nosso programa. Meu ex-companheiro quer reduzir a pensão que paga o nosso filho. Ele pode fazer isso? Se pode, como é que ele pode? Se não pode, como é que ele não pode, doutora? É. Os casos das pensões alimentícias realmente é uma via cruzes no Poder Judiciário, nas áreas e para os operadores de direito de família. É bastante usual. Então, assim, poder pode, mas o importante é quando pode e quais são as condições, quais são os requisitos para pleitear essa, é uma redução o que é, né? É uma redução. Uma redução. Então, por quê? Porque existe, nas questões de alimentos, o que nós chamamos de binômio, que é a necessidade do alimentando, a criança, aquela que vai receber os alimentos, e a possibilidade daquele que vai alcançar os alimentos, que vai pagar os alimentos. Então, um desses dois binômios aí tem de ter sofrido uma grande alteração para se justificar, então, essa alteração. Bom, às vezes, vamos dar um exemplo para ficar bem claro, às vezes, um pai perde o emprego. Ele trabalhava, era empregado numa empresa com carteira assinada, tinha um percentual descontado sobre o seu salário, através da folha de pagamento, e aquilo ia direto para a conta da mãe responsável pela criação dos filhos. E ele perdendo o emprego, ele fica sem renda, né? Então, sim, ele pode entrar com uma ação revisional de alimentos, porque se o filho é menor que uma pai, ele tem a obrigação sempre. Ele vai ter que dar um jeito de conseguir um trabalho, algum ganho, enfim, para sustentar os seus filhos. Não é pelo fato de ficar desempregado que não vai deixar de ter obrigação. Não, mas pode, sim, sofrer essa redução. Nesses casos, então, ele pode, sim, entrar em juízo, porque daí é um motivo bem justificável, vai ser feita toda essa prova, e aí o juiz vai equilatar alguma coisa de acordo com o seu patamar socioeconômico. Claro, vai determinar o quanto que ele pode... Isso, exatamente. Então, a resposta para a nossa telespectadora, pode, desde que reúna determinadas condições para tanto. A Maria Estela, que mora em Canoas, ela disse que o companheiro dela, com quem ela viveu 15 anos, faleceu sem deixar testamento. Apesar de ele ter me assegurado e que nada me faltaria após a sua morte, sua ex-esposa alega que ela e seus filhos têm direito a todos os bens do meu companheiro, porque nunca nos casamos e por não termos filhos. Ela está certa, essa senhora e a ex-esposa do companheiro dela? Essa senhora, ela mandou o nome? Não. Maria Estela é quem está perguntando. Maria Estela. Maria Estela. Maria Estela. Muito interessante essa pergunta. Porque, assim, tem vários questionamentos aí que precisam ser feitos, vários, digamos, elementos que precisam ser agregados nessa pergunta para ela ser respondida, com mais precisão. Mas, por autos, assim. Primeiro, que um casal, quando se separa de fato, ele pode ser casado, quando ele se separa de fato, cessa a sociedade conjugal. Ou seja, eles vão ter patrimônio só até os bens, até aquele dia. Dali para frente, não mais. Bom, então essa é uma situação que pode ter acontecido. Digamos que essa pessoa tenha adquirido bens junto com essa nova companheira, com a nossa telespectadora. Aí, esses bens não vai pertencer a ex-esposa. Esses bens vão pertencer somente a ela, que ela vai ter ameação, e se for uma união estável pelo regime normal, que é a comunhão parcial de bens, aí ela vai ter direito à ameação dela, que ela já tem normalmente, e os filhos herdeiros vão ter direito sobre o restante do patrimônio. Porém, todavia, se ele tinha bens particulares, os bens dele anteriormente, e passou a viver com a nossa telespectadora, adquiriu mais os bens, enfim. Então, aí ele vai ter bens particulares, que eram só dele antes da relação, e bens comuns com a nossa telespectadora. Então, aí já é um pouco diferente a partilha. Por quê? Porque aí ela vai participar, no caso de sucessão, vai participar daqueles bens particulares dele também, vai concorrer com os filhos, além da sua ameação. Então, essa questão da sucessão, ela precisa de mais alguns elementos para a gente poder responder isso aí. O que são esses bens? Esses bens já eram dele e ele trouxe, trouxe um pouco, trouxe alguns, adquiriu mais uns. Como é que é formado esse monte, esses bens todos, a composição desses bens? Então, aí vai depender de como é esse desenho dessa família aí para a gente poder responder com mais precisão. Eu anotei aqui e vou esperar que a dona Maria Excel, então, nos dê mais informações para que a gente possa responder. Precisamente no caso dela, porque vê que é um leque de opções. Então, a que bens ela está se referindo? Aos bens somente adquiridos por eles os dois? A bens somente que ele trouxe da outra relação? A que bens está se referindo? Está certo. Olha essa pergunta aqui, que interessante. É o Ricardo, que mora aqui em Porto Alegre. Minha ex-mulher voltou a morar na Austrália e levou o nosso filho de 12 anos. Recorri à Justiça Brasileira e ganhei a causa para poder ver meu filho. Mas agora, a mulher dele, que mora lá na Austrália, diz que as leis brasileiras não se aplicam lá na Austrália. Ele quer saber se é verdade. Não, não é verdade. As leis brasileiras são aplicáveis, sim, na grande maioria dos países. Isso por quê, Machado? É bom as pessoas entenderem isso. Porque existem convenções, tratados internacionais, que o Brasil é signatário. Ou seja, que o Brasil assina firme esses tratados, essas convenções. Que é exatamente para esses casos de direito internacional. Então, assim, a recíproca também é verdadeira. Como o direito brasileiro, as decisões judiciais brasileiras vão valer lá para os brasileiros que moram na Austrália, a recíproca é verdadeira. Os australianos vão figer aqui também para os australianos que moram aqui no Brasil. E existe, nesse caso aí de guarda, de convivência, de filhos, existe uma convenção que chama-se Convenção de Nova York, porque ela foi criada em Nova York. E que é a convenção que regula esses casos. Então, sim, basta levar a sentença brasileira, daí tem uma série de procedimentos, daí como é que é feito, enfim, uma documentação, que daí o profissional que lhe atende vai saber como encaminhar isso aí. E vale, sim, vai ser aplicada e cumprida, sim, lá na Austrália. Doutor Adel, vamos lá. Eu acho que a última pergunta do programa, já estamos quase no fim, aqui é o seguinte. O Márcio, aqui de Porto Alegre, ele nos conta que sei que meu pai deixou um testamento, mas não consigo encontrá-lo. Ouvi dizer que se eu não encontrar esse documento, meus bens que o pai dele deixou serão divididos conforme a lei. Ele quer saber se isso é verdade. Esse é o Márcio? O Márcio. O Márcio. O Márcio, tem parte das suas afirmações que sim, mas algumas não. Primeiro assim, o testamento, via de regras mais usuais, tem outras formas, mas, em princípio, as formas mais usuais é o testamento particular, que pode ser feito, tem validade também. Esse, sim, alguém tem que ter cópia, tem que ter conhecimento, porque se ninguém conhece, daí é difícil, tem que cuidar muito bem dele. E existe o testamento público, que é o instrumento que a grande maioria se utiliza, que é através de uma escritura pública que se faz no cartório, no tabelionato de notas. Bom, esse testamento, então, via de regra do testamento público, como é que a pessoa faz para saber se ele existe ou não existe e descobrir? Nós temos, e hoje com a bendita informática que nos auxilia muito, nós temos aqui, chamada no Rio Grande do Sul, a central de testamentos. Fica ali na Borges de Medeiros, naquele edifício bonito de fronte à Esmove, ali, esquina com a Ipiranga, ali, num andar que eu não lembro qual é, ali, vai ali que tem uma central de testamentos com atestado de óbito, que ele fica sabendo todas as pessoas que têm testamento ali. No caso, essa pessoa falecida vai com atestado de óbito ali, que vão fazer uma busca e saber se existe testamento ou não. É assim a forma que se descobre. Está vendo, Márcio? Mas, além de ter cuidado com o testamento, agora pode tentar recuperar lá nesse... Esse é o cuidado, se for o particular, né? É verdade. Que eles têm que guardar, mas se for o público, tem nessa central de testamento, sim. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com a doutora Delma Silveira Ibias, que, mais uma vez, respondeu as perguntas de todos vocês. Muito obrigado e um bom congresso. Muito obrigado, Machado. Nós estamos esperando todos, então, para esse evento em Gramado. A todos vocês, eu convido para que voltem amanhã, às 18 horas e 30 minutos, nós vamos tratar aqui de direito previdenciário. E o nosso convidado é o doutor Luiz Gustavo da Silveira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E o nosso convidado é o nosso convidado.